A Câmara da Capixaba está na fase final de restauração e deve abrir as portas já já, aí no mês de julho. O local que há 100 anos foi o principal centro comercial aqui da nossa capital, deve criar 200 novos empregos. Manda pro ar! 98 anos de história. Memórias de toda uma vida. O bar não existia, tinha o balcão, eles ficavam lá, o atendimento era você que se fazia. A construção inaugurada em 1926 fica às margens da Avenida Princesa Isabel, antigamente chamada de Avenida Capixaba. E foi essa via que deu nome a um dos maiores e principais polos comerciais de Vitória do século passado, o Mercado da Capixaba. Esse aqui era o ponto de encontro, era o ponto de comércio aqui de quem morava aqui na nossa capital. Com a expansão da região metropolitana e desenvolvimento da cidade, o Mercado da Capixaba foi perdendo força, até fechar de vez após o incêndio em 2002. 22 anos depois, ele será entregue ao centro de Vitória, mantendo toda a arquitetura e charme originais de quase 100 anos atrás. Preparar ferramentas para reproduzir os adornos, você pode ver em volta do prédio, tem vários adornos. Esse era o desafio, você tirar todas essas estruturas exógenas a essa constituição arquitetônica para voltarmos à originalidade. O mercado da Capixaba, ele é pujante, ele é uma força que fomenta o comércio local, fomenta a economia, fomenta o turismo. O Tiago é um grande entusiasta do centro. Há cinco anos, resolveu comprar um apartamento em frente ao mercado. Os moradores aqui do centro, com quem a gente conversa, todo mundo está numa grande expectativa de impulsionamento da economia local, de tudo que vai acontecer em torno do Mercado da Capixaba. A obra está prevista para ser entregue no início do segundo semestre deste ano. E a partir dessa conclusão, é que as empresas que ganharem a licitação vão poder ocupar as lojas. E depois desse estabelecimento, é que poderemos voltar a usufruir da movimentação tradicional do mercado da Capixaba. Já estamos agora, já fazendo os acabamentos para entregarmos para a cidade de Vitória e para o Estado do Espírito Santo, esse equipamento tão importante para a revitalização do centro de Vitória. Há muitos apartamentos vazios para alugar, para comprar. Hoje você não consegue anunciar com a pessoa que mora do lado que alguém já se aproxima e já adquire o imóvel. Com o funcionamento do mercado da Capixaba, há uma expectativa de geração de pelo menos 200 empregos. Um passado que virá a ser presente para os moradores, para que novas histórias construam o futuro do centro de Vitória. O centro é maravilhoso. Aqui tem muita coisa bacana, sabe? E vocês estão perdendo. Vem pra cá. Bela obra. Vai ficar muito bonito.